Por que deixar tudo pra depois Se nós dois chegamos até aqui O tempo está a nosso favor Nosso melhor ainda está por vir Tudo bem se a gente errou Agora é nossa hora de viver Nada mudou Tu sabe o que eu quero E enquanto eu lembrar Que eu vou acordar E ao teu lado está Desde o amanhecer Eu vou te mostrar Que se o dia acabar Ainda vou estar Vindo com você Eu sei você sempre me falou Quanto gostou Do jeito que me fez sorrir Pois é, meu sorriso não mudou Vai ser o mesmo Enquanto estiver aqui Tudo bem o que passou Agora está distante E eu nem sei Por onde andou Toda aquela história E enquanto eu lembrar Que eu vou acordar E ao teu lado está Desde o amanhecer Eu vou te mostrar Que se o dia acabar Ainda vou estar Dormindo com você Vem que eu te falo outra vez Preciso de você Você está aqui comigo Eu não sei por onde andou Você está aqui comigo Eu não sei por onde andou E aí